E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Play OniPlay, estamos aqui agora no Red Dead aí, trazendo para vocês aí que tem dificuldade aí, desafios de ofício, tá? Hoje o desafio de ofício que eu tô trazendo para vocês é sobre Monshine Tóxico. O Monshine Tóxico, antes de tudo, antes de você criar esse Monshine Tóxico, eu aconselho vocês vim cá nas suas armas, tá? E verificar aqui quantos Monshines você tem. Então tá aqui que você tem oito Monshines, então você vai ter que jogar dois fora para poder pegar e tá fazendo esse Monshine Tóxico. Você pega e joga fora aqui o Monshine 1, 2. Beleza, feito isso, você não precisa editar a sua fogueira, você pode agachar aqui mesmo, ó. Deixa eu tirar ele da mão aqui para me agachar, ó. Descansar. Já agachei aqui com Y. Enquanto eu vou agachando, vão se inscrevendo no canal, vão deixando o seu joinha que tá bacana demais. Em criar, aí você vem em armas, tá? Lembrando que para você fazer Monshine Tóxico, você precisa de ter o Monshine, você precisa de ter Sálvia ou Leandro, ou precisa de ter Aclepsia, tá? Aí, ou então você precisa de ter Sálvia ou Leandro ou Milfolhas, ou também é isso mesmo, é Aclepsia ou Milfolhas. A Sálvia ou Leandro sempre você vai precisar de ter. Então tá aqui, ó. Sálvia ou Leandro ou Aclepsia, ou Sálvia ou Leandro e Milfolhas, além do Monshine, viu? Aí é só apertar A aqui, ó. Só apertar A que já vai dar certinho aqui de você estar fazendo o seu Monshine Tóxico. Ah lá, já subiu a missão, desafio diário ali. Monshine Tóxico. Então, o vídeo de hoje é esse. Espero que tenham gostado. Play on Play! Tamo junto sempre! Valeu!